Música Há 36 anos oferecendo qualidade e bom atendimento, as óticas Santa Genoveva dispõem de uma linha completa em lentes e armações adultas e infantis de diversos modelos e marcas. Além de aviar as receitas médicas, as óticas Santa Genoveva dão toda a assistência técnica que você precisa. Marcas famosas como Lounge, HB, Gustavo Kirten, Red Savina, Cristal Paris e Brado estão à sua disposição. Óticas Santa Genoveva, a sua ótica em umas e região.